Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olha aí, ó, agora já passamos aqui para o trator, né, para a terra, para o bendito. A gente parou um pedaço bom, tá vendo? Da quadra e essa parte tarada toda a minha. E lá também, lá na frente, ver se dá para ver onde que está o meu esposo, a gente deixou um pedaço sem arar, porque lá nós vamos começar a construir nosso barraco, né, para a gente ir morando até futuramente ali perto daquela árvore linda, amarela lá, que a gente vai fazer uma casinha, mais ou menos para a casa. Então, gente, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho para receber novas notificações, e até isso. Então, eu vou, daí vocês vão acompanhando aqui, o que a gente vai fazer no nosso, na nossa pequena terra. A gente vai fazer na verdade, fazendo essas coisinhas, uma árvore muito gostosa, uma sombra deliciosa. Então, deixamos essa parte aqui, uma cortadinha, né, sem passar o trator, para a gente poder passar aqui com o caminhão para fazer pedras, essas coisas assim, para a gente já ir dar início ao nosso barraco. Então, é isso. Aqui é uma terra bem gostosa, uma terrinha fofa. E aí você também já plantar com a terra e tem uma terra. E aí a gente já deu um milho, né, colheu um milho e já pegar com nossos porquinhos e galinhas. E aqui é o momento, é, que eu tenho a terra e eu vou mostrar pra vocês. E, por enquanto, vamos fazer um pão meio delicioso, muito gostoso mesmo. E, aqui, colocar alguma coisinha, meus enhames, modificar aqui, marcar, fazer a marcação de onde a gente vai construir nosso barraco. Queremos, mais futuramente, pedir para abrir um poço aqui. Ainda não tem mexer, né? A gente vai colocar aqui para vocês acompanharem. Vai deixando, já, o seu arraio. Aí, aqui, o sininho. Ajuda o canal a crescer. Aqui, a gente vai deixando vocês a parte de todos os nossos artes, conforme a gente vai fazer um pão de maritalizar, ó. Tentando uma arte, tentando limpar a passagem do caminhão. E é isso, aqui do lado. Tentando mais ele do lado. Mas, por enquanto é só. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí e dê um like. Muito obrigado por nos acompanhar. Tchau! 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 Obrigado.